Este é o Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um operário ficou pendurado a quase 40 metros de altura numa obra no litoral paulista. Colegas tiveram que fazer um buraco no edifício e conseguiram resgatar o homem sem ferimentos. Três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto são investigados por estupro e agressão a uma mulher em um hotel do Rio de Janeiro. O clube rescindiu o contrato de um atleta que é argentino e puniu os outros dois por infração disciplinar. Uma pesquisa feita com dados do IBGE mostra que quatro em cada dez crianças com menos de seis anos vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. É o pior índice em uma década. Pela primeira vez, todas as sessões eleitorais do país vão funcionar de acordo com o horário de Brasília, independentemente do fuso local. Com a mudança, a apuração deve começar ao mesmo tempo em todo o território. Vazamentos em dois gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha preocupam a comunidade internacional. Cientistas da Suécia relataram explosões marítimas antes dos vazamentos. A Rússia negou a suspeita de sabotagem. Mais notícias você acompanha durante a nossa programação e logo mais no Primeiro Impacto, às seis horas da manhã.